E aí pessoal, o Serial Portos aqui e olha só, nessa aula eu quero te falar quais são as três regras para que você possa sair do nível zero e chegue até um nível avançado e consiga ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Porque olha só, quando você está começando do zero, pode ser que talvez você esteja encontrando muitas dificuldades, muitos desafios e muitos obstáculos para superar até chegar no seu primeiro ganho, no seu primeiro lucro e de repente até o primeiro saque para a sua conta, os seus lucros. Só que na verdade, se você seguir apenas três regras, você consegue começar do zero, saber exatamente o que estudar, o que aprender para que você possa ter consistência nos seus ganhos. Isso aqui que eu vou te mostrar aqui vai simplificar todo o seu estudo e o seu começo na hora que você estiver começando na Bolsa de Valores. Então olha só, quando você está começando do zero, são apenas três regras que você deve seguir para que você possa finalmente ter os seus primeiros lucros e os seus primeiros ganhos na Bolsa de Valores. E são essas regras que eu quero te mostrar aqui. Antes de a gente continuar assistindo a essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clique nesse botão aqui de baixo para se inscrever. E na verdade, eu estava olhando as estatísticas aqui do canal e eu descobri que 40% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos. Então clica no botão aqui para se inscrever. Aproveita e também já deixa o seu joinha aqui no vídeo. Então olha só, quando eu estava começando do zero há oito anos atrás, em 2011, eu também estava perdido no meio de tanto conteúdo que existe na internet porque eu estava tentando aprender por conta própria, assim como você que está aqui também estudando sozinho, assistindo esse vídeo no YouTube. Então eu estava procurando por várias estratégias, vários setups e vários tipos de como entrar e sair no lugar certo na Bolsa de Valores. Como começar realmente com o pé direito sem ter que perder dinheiro no meu início, porque esse na verdade é um dos mitos do mercado financeiro. Não é só porque você é iniciante que você deve perder dinheiro. Você só perde dinheiro porque você não sabe o que deve ser feito. Então nessa aula eu quero te mostrar como você pode seguir essas apenas três regras para poder saber exatamente o que deve ser feito. Com o passar do tempo eu descobri que isso daqui é tudo o que você precisa realmente. A gente tem que pensar na Bolsa de Valores como se fosse uma analogia, como se fosse uma casa. Pensa numa casa. Uma casa você não começa pelas paredes e nem pelo telhado. A primeira parte quando você vai construir uma casa você começa pela fundação dela. Então a primeira regra para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores é você entender a fundação. O que seria a fundação? Seria a sua base, a sua base fundamental, os conceitos e tudo que você deve estar aprendendo para que você possa construir o restante do conhecimento, a consistência, as estratégias avançadas, tudo em cima dessa base. Porque se você começar a aprender direto estratégias, se você começar do zero hoje já aplicando estratégias que você não entende o conceito, o contexto do mercado, dos gráficos em si, você vai acabar em um determinado momento não sabendo o que fazer e se deparando com situações onde você não vai estar preparado para poder reagir da forma certa. Então se você tem uma boa base onde você constrói todo o seu conhecimento em cima dessa base, você consegue ter muito mais sucesso no longo prazo e toda a sua consistência não vai desmoronar em um simples dia que você não souber o que fazer. Então quando você está estudando a base, quando você está construindo a sua base do mercado, o que deve estar incluso na sua base para que você possa seguir para o próximo passo que seria a regra 2? Você deve ter, na primeira regra da base, você deve entender todos os conceitos do mercado. O que faz o mercado subir? O que faz o mercado descer? Quais são as regras principais de movimentação do gráfico? O que seria tempos gráficos? O que seria toda aquela base mais básica do mercado? As coisas essenciais, a história dos candles, tudo aquilo que tem muita importância quando você está recém começando uma linha de estudo para poder se formar no final, na terceira regra e conseguir ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então os conceitos gerais da Bolsa de Valores. Entender como que tudo funciona é uma coisa que é muito importante. Os conceitos mais básicos e mais importantes. Não conceitos de estratégias específicas, mas conceitos da Bolsa de Valores de forma geral. Entender por que o mercado sobe, porque são milhares de pessoas comprando, são mais pessoas comprando do que vendendo. Por que o mercado desce, porque são mais pessoas vendendo do que comprando. A lei da oferta e demanda. Você entender essas coisas mais básicas é extremamente importante no seu primeiro passo. Depois você vai começar a estudar estratégias básicas, estratégias da base. Por exemplo, uma das estratégias mais básicas, suporte e resistência. É importante que na sua base você esteja construindo também com um certo conhecimento estratégico e operacional simples. Por exemplo, o que é suporte, o que é resistência, como operar suporte e resistência, como operar rompimento, como operar tendência, entender o que são os indicadores do gráfico, entender realmente como que você lê um gráfico de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral. Entender sobre os gráficos de entrada, sobre os gráficos âncoras, saber como trabalhar com dois tempos gráficos ao mesmo tempo. Então, aquelas coisas mais básicas que são usadas em estratégias básicas para que você possa dar o seu primeiro passo. Porque quando você está estudando na Bolsa de Valores, quando você está evoluindo o nível de estratégia, quando você começa a estudar estratégias mais avançadas, é importante que você saiba que toda estratégia avançada, ela foi um avanço, no caso, de uma estratégia básica. Não é uma estratégia do zero inventada e que ela é avançada. Não, foi uma estratégia básica que foi aprimorada, foi adicionada mais elementos nela, que se tornou, então, uma estratégia mais avançada, com mais elementos para você entender o seu ponto de entrada e o seu ponto de saída. E todas as estratégias avançadas, elas saem de estratégias básicas, estratégias de tendência, estratégias de rompimentos, estratégias de suporte, resistência. Por exemplo, uma das estratégias que eu diria que não é nem um nível avançado, mas seria quase que um nível intermediário, estratégia dos quatro passos. A base dos quatro passos leva a tendência em consideração, leva a rompimento em consideração, leva a price action em consideração, ou seja, elementos básicos que formaram uma estratégia um pouco mais avançada. Então, é importante que você entenda estratégias básicas. Outra coisa que você entenda sobre taxas, existem taxas na Bolsa de Valores que existem em todos os trades que você vai fazer. Então, cada trade que você vai fazer tem taxas, tem taxas da corretora, tem taxas da BMF, então é importante que você esteja por dentro delas antes de começar a fazer os seus primeiros trades. Essa faz parte da sua base fundamental para que você construa acima disso as suas outras regras que eu vou te mostrar já já. Depois, é importante que você entenda sobre corretoras, plataformas, que você escolha uma boa corretora, que você tenha uma boa plataforma para poder fazer suas operações. Por exemplo, corretoras que você pode estar abrindo conta para poder fazer trades aqui no Brasil. A Modal Mais e a Clear Corretora. São duas corretoras que oferecem corretagem zero para você que está começando do zero. Então, plataformas. Para que você tenha uma plataforma gratuita, basta solicitar para a sua corretora. A melhor plataforma gratuita hoje é a MetaTrader 5. Outra plataforma que é um pouco mais avançada, no caso, é a Paga, é a Profit Chart. Você pode também solicitar para a sua corretora quando você abrir a conta. Então, isso faz parte da base que você vai estar construindo para aí sim, a partir daí, você começar realmente a focar em ganhar dinheiro. E outra coisa, os tipos de gráfico. Porque uma das coisas que a gente vai estar utilizando para poder fazer nossos trades são os gráficos. Então, é importante que você entenda os diferentes tipos de gráfico. Gráfico de candle, gráfico de renko e todos os outros gráficos que existem na Bolsa de Valores. Então, é importante que isso faça parte também do seu conhecimento base para que acima disso você entenda como realmente entrar e como sair no lugar certo para que você não se sinta ansioso na hora de fazer cada trade que você tiver. Essas aqui são as três regras mais importantes para você poder começar do zero e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Essa, então, foi a primeira regra. A segunda regra seria, lembrando mais uma vez a analogia da nossa casa, seria as paredes. Quando você tem uma boa fundação, você está construindo uma casa, você construiu a fundação, é importante que você tenha as paredes, senão você não vai conseguir morar ali dentro. Você tem que ter as paredes da sua casa. O que seriam as paredes da sua casa? Seriam as estratégias. Então, acima da sua base, você vai construir as estratégias. Esses tem quatro tipos de estratégias que a gente gosta de utilizar e que são as mais lucrativas. Estratégias com base em análise gráfica, estratégias com base em price action, estratégias com base em leitura de candle e estratégias com base em scalp. Essas são as quatro ramificações que existem da Bolsa de Valores a nível de estratégia para que você possa se aprofundar em cada uma delas. As estratégias mais fortes, mais consistentes e mais lucrativas são aquelas que levam em consideração esses quatro elementos. Análise gráfica, price action, leitura de candle e scalp. Scalps, se você não sabe o que é isso, são aqueles trades super rápidos que você faz, onde você entra e sai em uma questão de segundos do trade e com isso você pode ganhar 100 reais no dia, 200 reais no dia, 300 reais no dia, dependendo da estratégia e também do volume que você está operando. Então, quando você utiliza análise gráfica, price action, leitura de candle e scalp, você tem em mãos uma estratégia extremamente lucrativa. Então, quando você está construindo as paredes da sua casa no mercado financeiro, depois de ter já construído a fundação, as estratégias mais importantes vão ser originadas desses quatro tipos de caminhos. análise gráfica, price action, leitura de candle e scalp. Essas seriam as paredes. E depois, que você já tem uma fundação, que você já tem as paredes, ainda assim você já consegue morar nessa casa? Claro que não, você vai precisar do quê? Você vai precisar do telhado dessa casa. E nesse telhado dessa casa, a gente vai colocar a nossa consistência de ganhos. E para que a gente tenha consistência de ganhos, é importante... Para que você tenha consistência de ganhos, é importante também que você leve em consideração três coisas, tá? Porque são essas três coisas que fazem você ter uma boa consistência. Primeiro, gerenciamento. E dentro do projeto Renda Extra, eu vou te mostrar uma forma de gerenciamento chamada um por um e também dois para um. Como especificamente utilizar esses dois gerenciamentos para proteger o seu patrimônio, o seu capital e fazer você realmente crescer o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Outra coisa que também é levada em consideração quando a gente está falando disso, consistência é escala. Como que você sai, por exemplo, depositei R$100 na minha corretora. Depotei R$100 na corretora. Como que eu faço para esses R$100 se transformarem em R$1.000? Como que eu faço para esses R$1.000 se transformarem em R$10.000? Como que eu faço para esses R$10.000 se transformarem em R$100.000? Isso é escala. E quando você faz o seu capital sair daqui e crescer exponencialmente. Existem estratégias específicas para você aplicar escala nos seus trades e isso faz parte da consistência, que é a terceira regra da Bolsa de Valores. E por último, estratégias avançadas, que são as estratégias que trazem o maior número de dinheiro em todas as suas operações. Estratégias avançadas e não aquelas coisas básicas de suporte, resistência, rompimento e etc. Então, as três regras para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, para que você saia do nível iniciante e chegue em um nível avançado e possa realmente ganhar dinheiro e viver disso. A primeira regra é a fundação, é a base que você vai estar construindo em cima dela. Porque não faz sentido você começar querendo aprender estratégias. Eu sei que esse é um erro de todo mundo, inclusive foi o meu. Quando eu estava começando, eu só queria aprender estratégia. Onde entrar e aonde sair. Mas se eu não souber todo o conceito geral, se eu não entender o contexto que me levou a entrar e sair naquele momento, lá no futuro eu vou perder dinheiro. Porque eu vou ter uma estratégia que não vai funcionar em diferentes cenários do mercado. Então, quando a gente entende o mercado de uma forma completa, aí sim a gente consegue se desenvolver. Então, essa primeira regra seria base, fundação. E dentro dela a gente tem os conceitos, conceitos gerais de mercado, estratégias básicas, por exemplo, suporte, resistência, rompimento, etc. As taxas que você tem que entender, como que funcionam as taxas da Bolsa de Valores. É importante que você entenda e tenha uma boa corretora juntamente com uma boa plataforma e entenda os diferentes tipos de gráficos, porque são com base neles e também nas estratégias básicas que vão ser formadas as estratégias avançadas para você poder ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Essa, então, é a primeira regra. A segunda regra, qual que seria? Depois que você tem uma fundação, a gente vai construir as paredes da nossa casa. Essas paredes são nada mais nada menos do que as próprias estratégias em si. E as quatro principais origens de estratégias são estratégias com base em análise gráfica, estratégias com base em price action, estratégias com base em leitura de candle e estratégias com base em scalpers. São as quatro formações de estratégias. As estratégias avançadas, elas são originadas desses quatro elementos. E quando você une os quatro em uma única estratégia, aí você tem em mãos uma estratégia extremamente lucrativa e realmente consistente. Esse, então, é a segunda regra. Primeiro fundação, depois as paredes. Mas aí, quando você tem fundação boa e paredes bem formadas na sua casa, ainda assim você não consegue morar nela. É importante que você tenha um telhado. E o que seria o telhado? Seria a consistência. Como que você faz para proteger o seu patrimônio que você enviou para a corretora? Isso é feito através de gerenciamento. Como que você faz para sair de ganhos de R$100 para R$1.000? De R$1.000 para R$10.000? De R$10.000 para R$100.000? Como que você faz isso? Através de escala. Através de escala. E como que você faz para ganhar mais dinheiro em todas as suas operações? Estratégias avançadas que se originaram através das estratégias base do mercado que formaram, são formadas através de análise gráfica, price reaction, leitura de candle e scalp. Então, essas são as três regras para você ganhar dinheiro na bolsa de valores. Não é nada muito complicado. E você pode, inclusive, usar isso daqui como se fosse uma linha de estudo. Porque eu sei que quando você está estudando por conta própria, pode ser que você se perca no meio do caminho. O que eu devo estudar primeiro? O que eu devo estudar depois? Qual é o primeiro passo? O segundo passo? E etc. Você tem que saber que é importante que você possa usar isso daqui como base para você poder entender os passos em termos de estudos. Você pode começar a estudar isso daqui depois base, depois estratégias, corretoras, gráficos, análise gráfica, price action, leitura de candle, scalp. E por último, você começa a estudar gerenciamento, escala e estratégias avançadas. Você pode levar isso daqui como uma linha de raciocínio para que você consiga sair do ponto A e chegar no ponto B que consequentemente vai te gerar mais ganhos e consistência na Bolsa de Valores. E com isso, você vai ter mais tranquilidade para fazer os seus três. Porque quando você fica nervoso, não sabe onde entrar, não sabe onde sair, fica ansioso, fica com medo de perder dinheiro, é porque você foi falho em algum desses elementos aqui. É porque você está morando em uma casa que não tem parede, ou você está morando em uma casa que não tem telhado, ou você está morando em uma casa que pode desmoronar a qualquer momento porque não tem uma boa fundação. Isso que causa nervosismo, ansiedade. Então quando você tem isso daqui, você está pronto para poder sair do zero e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores.